Tchau, tchau. Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos, neles mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Hoje eu te como, tinta que se tome Hoje eu te como, tinta que se tome Hoje eu te como, tinta que se tome Senta pros paininhos, senta pros paininhos Senta pros paininhos, senta pros paininhos Senta pros paininhos, senta pros paininhos Hoje tá que se tome Tem mavinha, tem jogado, do jeito que eu sempre quis Hoje se você tá triste, nós vai te fazer feliz Vai, toma pirocada, dormendo assim que é raiz Tentado... Tentado, 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 Tentado Tentado Tchau, tchau.